Olá, estamos no ar com as notícias do governo federal. A presidenta Dilma Rousseff participa daqui a pouco de sanção da lei sobre os percentuais de adição de biodiesel ao óleo diesel. Quem tem mais informações é o repórter Ricardo Carandina. Carandina, boa tarde. Olá, Jaime. Boa tarde a você e a todos. A lei que vai ser sancionada logo mais pela presidenta Dilma Rousseff permite aumentar dos atuais 7% para 8% a proporção de biodiesel no diesel comum no período de 12 meses. Em três anos, essa proporção vai subir para 10%. O biodiesel é um combustível biodegradável produzido a partir de fontes renováveis como, por exemplo, óleo de soja ou óleo de algodão. Ele é menos poluente do que o diesel comum e também reduz a necessidade de importação de petróleo. A cerimônia para a sanção desta lei está marcada para as 5 horas da tarde aqui no Palácio do Planalto. Jaime. Carandina, muito obrigado com as informações ao vivo do Palácio do Planalto. E mais cedo, a presidenta Dilma Rousseff conheceu aqui em Brasília obras para a operação do satélite de defesa e comunicações estratégicas. O repórter João Pedro Neto acompanhou a visita. Esse projeto vai ampliar as conexões para comunicações militares e para a segurança nacional e também vai permitir levar internet rápida para todas as regiões do país, inclusive na região amazônica, no investimento total de 1 bilhão e 700 milhões de reais. O satélite está sendo construído na França, deve ser lançado de uma base na Guiana Francesa entre dezembro deste ano e fevereiro do ano que vem. Em conversa com os jornalistas, a presidenta Dilma Rousseff falou sobre o momento vivido pelo país e o seu governo. Nós queremos muito que o PMDB permaneça no governo. Eu tenho certeza que os meus ministros têm um compromisso com o governo. Então a gente irá ver quais serão as decisões do PMDB e respeitaremos as referidas decisões. Presidente, a senhora acredita ainda que o presidente Lula tem condição de assumir a casa dele? Não só acredito como estou lutando para tal. Eu acredito que o grande esforço para fazer o Brasil voltar a crescer é estabilidade política. É parar com a tentativa sistemática de golpe. O ministro Euridio Savares mandou voltar o prêmio, passar o prêmio em relação ao presidente Lula e as investigações que estavam na mão do Moro. Isso é uma decisão que o governo comemora, é uma coisa boa. Olha, eu não acho que a palavra seja comemorar. O que eu acho é que todos os brasileiros devem estar muito preocupados quando os processos investigativos, os processos judiciais não são feitos dentro da lei. Por que isso? Porque a base do Estado democrático de direito é o cumprimento por todos da legislação. Por todos. A Constituição vale para presidentes da República, juízes, Ministério Público, Polícia Federal, para todos os cidadãos, para cada um de nós. Vale a mesma lei. Dentro do princípio que todos nós somos iguais perante a lei. Então, o que eu considero a decisão do ministro Euridio, importante porque ela estabelece o primado da lei nas relações dos órgãos que investigam com o presidente Lula. Acho, primeiro, que foi um absurdo, um absurdo no sentido de que feriu a base do Estado democrático de direito e as garantias e direitos constitucionais da presidência da República, vazar um diálogo com a presidente da República. Vazar esse diálogo, autorizar ele, é uma violência legal. Os interessados em conseguir uma bolsa do programa Universidade para Todos, ou Prouni, já podem se candidatar às vagas remanescentes do programa. O prazo vai até 31 de março. As inscrições devem ser feitas somente pela internet, no site prouniportal.mec.gov.br. Só neste primeiro semestre, foram mais de 203 mil bolsas em quase 31 mil cursos superiores. Desde que foi criado, o Prouni já atingiu a marca de 1 milhão e 700 mil bolsas ocupadas. Combate ao Aedes aegypti. Foi lançado hoje novo eixo do Plano Nacional de Enfrentamento ao Aedes e a Microcefalia. Vão ser 20 milhões de reais para estudos na área do controle do vetor, diagnóstico, prevenção e tratamento. Leandro Alarcon tem mais informações. Foram anunciados 649 milhões de reais para investimentos em pesquisa e desenvolvimento tecnológico para o combate ao mosquito Aedes aegypti e as doenças por ele transmitidas, que são a dengue, a febre chikungunya e o zika vírus. Esse último responsável por provocar a microcefalia em recém-nascidos. O governo anunciou ainda 550 milhões de reais em créditos da FINEP e do BNDES para apoio à produção de soros, vacinas, remédios, ou seja, o resultado das pesquisas em andamento. Já na semana que vem, será lançado um edital que vai disponibilizar 20 milhões de reais para que pesquisadores possam apresentar projetos nessa área. Os investimentos que estamos anunciando hoje são de extrema importância. O nosso objetivo é avançar no conhecimento sobre o vírus zika, na oferta de diagnósticos, na oferta de vacinas e na oferta de medicamentos. Nós vamos investir 649 milhões em pesquisa e desenvolvimento tecnológico, sendo 93% deste total aplicado até o final do meu mandato em 2018. Haverá também um montante de 550 milhões de reais em crédito, em crédito da FINEP e do BNDES para financiar a geração, a adoção e a comercialização de novas tecnologias. E o Ministério da Saúde está investigando 4.293 casos suspeitos de microcefalia. Até agora já foram confirmados 907 casos da doença em 348 municípios. Desde o início dessa investigação, a maioria dos casos notificados foi registrada nos estados de Pernambuco, na Bahia e no Rio de Janeiro. Nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações. Continue na NBR, a TV do Governo Federal.